Prova CNPq 2011, CESP, questão 29, sobre organização e gerenciamento de arquivos e pastas. Questão 29 diz o seguinte, as propriedades de um documento, também conhecidas como metadados, até aí verdadeiro, as propriedades trazem o nome, a data, o tamanho, algum comentário, pode ser colocada também alguma informação para mais facilmente identificar esse arquivo posteriormente. São chamados de metadados, esses dados que são colocados junto ao arquivo. Inclusive o Office 2007, ele tem um recurso chamado Inspecionar Documento, que permite tirar os metadados para garantir uma maior privacidade, para que documentos feitos por você em determinadas circunstâncias, que podem ser privadas, não sejam divulgados com essas informações pessoais. Então ele diz assim, as propriedades são metadados, são detalhes de um arquivo que o descrevem ou identificam. Perfeito. As propriedades incluem detalhes como título, nome do autor, assunto e palavras-chave, que identificam o tópico ou o conteúdo do documento. Então a questão é verdadeira. É possível colocar metadados para mais facilmente identificar o arquivo posteriormente. Questão 29, verdadeira. E aí Obrigado.